É o Daemon. Ele é igual a uma barata. Sempre sobrevive. Ainda tá aqui. Eu ainda tenho algumas coisas pra te dizer quando tudo terminar. Tô saindo. Prepara o Bourbon pra comemorarmos. Ele está bem. Ele sempre fica. Então, aquela coisa que você ia me dizer mais cedo, diz agora. Eu menti hoje cedo. Teve um tal vez. Eu menti hoje. Eu menti hoje. Eu menti hoje.